Já ouviram falar do Refis? Não, não é nome de um novo herói de esquadrinhos. É uma oportunidade para quem tem uma relação especial com as dívidas fiscais municipais. O Refis dá descontos inacreditáveis, mas são reais. Você pode conseguir até 100% de desconto em juros e multas. Além disso, fazer o pagamento em até 48 vezes. O que não dá é para ficar com o nome sujo na praça. O prazo para aderir a esses benefícios começam em 1º de novembro e se estende por 30 dias. Quando temos um Refis com sucesso, conseguimos garantir investimentos e sustentabilidade econômica para o município, tornando o serviço público de melhor qualidade. O acordo pode ser feito de forma online, pelo site www.itapvdigital.com.br ou pessoalmente no Resolve Fácil, no guichê da Secretaria da Fazenda. Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Contribuinte, pelo telefone 4143 8096. Se você estava esperando um sinal para resolver as suas dívidas, aqui está! Itapevi, tá que tá! Tchau! 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 Tchau!